O Imersão, pra mim, foi uma experiência que eu vou carregar pra minha vida toda. Foi fantástico, desde o primeiro dia até esse momento de uso. Então foi maravilhoso, foi transformador, desafiador, muito desafiador na minha vida. Na caminhada a gente vai ficando cansada. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor renova as nossas forças. E o Imersão foi exatamente essa ferramenta que o Senhor usou pra estar renovando as nossas forças durante esses três dias. Eu estou fortalecida no Senhor e na força do Seu poder. Eu saio daqui uma nova pessoa, uma pessoa transformada, avivada, cheia do amor de Deus. Quero passar esse amor que eu recebi aqui pras pessoas que estão à minha volta. E eu quero multiplicar tudo isso que eu recebi aqui. E a minha alma tá saindo daqui curada. Transformada.